Fazenda Angolana, em São Roque, muito legal para passear com a família. Tem vários bichinhos para as crianças interagirem. A CIDADE NO BRASIL Fazenda Angolana, aqui em São Roque. A CIDADE NO BRASIL Fazenda Angolana, aqui em São Roque. A CIDADE NO BRASIL 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 E esse botinho? É uma cabra, né? É uma cabra. Vamos! Vamos lá ver os outros, tem mais. Vamos lá. Vamos dar para o outro. Vamos lá. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado.